E aí galera, ih mané ferro velho, ih caraca, qual foi o Alexandre, ih mané o coro aí, ih chovendo hein galera, chovendo hein, vamos ver o que tem no ferro velho aí hoje aí, pã, chegou, aí ó, a galera tá ali ó, ei galera, o que é isso Alexandre, é só ratão, só ratão, galera o rato tá tão sinistro, tá em tudo quanto é canto, tá tendo ferro velho, tá tendo rato, não é? Claro filho, é onde mais tem também, não, mas aqui tá tendo ferrugem ainda galera, então galera, pra você que está procurando chaves de Windows 10, Windows 11 e Office, a GVG Mall está com ótimas promoções, link na descrição, logue no site com sua conta, escolha o produto, utilize o cupom de desconto DG25 para 25% de desconto, depois de você ter feito sua compra, basta ativar o Windows 10, E lembrando, após ativar o Windows, você consegue fazer upgrade pro Windows 11 de forma gratuita, sem perder a sua chave, tá? Link na descrição com o cupom de desconto DG25 para 25% de desconto Hoje, videozinho de caçada no ferro velho, né Alexandre? É isso aí galera, já deixa aquela madeira do like, se inscreva, ativa o sininho de notificação e bora mais uma caçada na chuva no ferro velho E já tô vendo o PC ali, velho, caraca, eu acho que é, eita gente, bora, 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 vem ali na nossa frente, bora, tá deixando ele, caraca Dia é dia de ferro velho, vamos ver o que que tem, o ferro velho, eita, tá cheio galera, ó, cheio, meu parceiro E aí galera, já começamos aqui com a placa, isso aí, qual era isso aí, mané? FM2 FM2 aqui, ó, fizeram um delete no processador, mané, aí galera, delete, ó, delete, é mané, vamos ver o que tem aí, esse aí, esse aí, esse aí, esse aí, ó Aí galera, antigão, fazer o projeto, roda, bata, sério? É de rodar, não sei não Será galera, comenta aí Atari, eu não vou levar não, porque, vai botar aí? Aí galera, ih, essa frente aqui, é frente de gabinete? É isso aqui, ah tá, placa galera, ó Tudo placa Meu Deus Ali galera, como é que é a mão? É pessoal, tem alguma coisa de maneira aí? Não, né? Só o DDR400 Só o DDR400, galera, por enquanto galera Eu tinha passado aqui também Olha ele, chegou ali, olha o gabinete ali, olha ele Vai vendo aí, e olha aí galera, se liga só, isso aqui ó Cara, que gabinete bonito, mané Porque é alumínio, tá? É alumínio Eu acho que é alumínio, não, ferro, alumínio é não Mas olha a placa aí galera A placa infelizmente, já arrancaram todas as memórias Mas, possivelmente, já pode tá bom, cara Pode tá bom aí Vou ver se tem um SSB aqui, alguma coisa Pra gente poder remover, né? Aí, Xander Essa placa aí, Xander, será que a gente não tá falando? Não? Olha aqui Caramba, já tá faltando Pô, gigante, né? As conexões, ó Tá faltando tudo É, tá faltando tudo Ah, é, aqui ó Tá vendo? Só que infelizmente, não caram tudo, né? Ó, tudo faltando, mano Pô, mas gabinete bonito, né? Galera Infelizmente, pessoal Não dá nem pra... Já é antigo, já A gente tava vendo a conexão aqui Não tem nada, né? Nenhum SSB, nada, né? Isso aqui é da fonte, mano A fonte não tá aí, não? É mesmo Só isso mesmo Isso aqui é o leitor Mas é ideia também, ó É ideia, já é antigo já Aí não presta não Ele vai mandar um salto para si, ó Top Term Top Term Compre Top Term Direto da Noruega Aí, galera Aqui já é outro dia, já Quer botar aqui? Aí, ó Outro dia já, hein, galera? Já foi mesmo Olha, SS5, né? Caraca, tem que ter ruído de dentro Vai, de brindica Sim, sim Não tem nada não A fontezinha já estourou Não, mais Ah, e tem um de talha de baixo aqui É só por debaixo, acho que A gente viu, não viu? Aqui, galera Aqui, galera Que a gente achou Esse aqui é pesado Esse aqui é pesado Aí, ó Cara, esse aqui deve tá bom, galera É Tá, dá pra abrir? Olha aí Esse aqui tem um Pentium 4 Pentium 4? Cara, esse gabinete é bonito, né, cara? Aí Caraca Eu achei bonito ele porque Acho que abre pra frente É, deixa eu ver aqui O que eu vejo Ou aperta aqui se é a lateral Ah, escorrega aqui, você vai Aperta aí, botão Galera, fontezinha PC ativo É, dá Cooler mais Só não é Só não tem 80 plus Ainda mais Isso aqui é o quê? É, aquela placa do PS2 E a fonte Deu 20 real Vamos lá buscar agora Cafézinho, tia? Pô Aí Dá um pouco de caçapainete Que ele é viciado No café Aí, galera Aí, o lotezinho Thinkpad Tinkpad Alexandre É Thinkpad Ou Tinkpad? Eu acho que é Tinkpad Comenta aí, galera É Tinkpad Ou Thinkpad Não, o negócio que é Sei lá, mas não sei falar Esse negócio não Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Galera Ó Abre, Alexandre Ó E pegamos o CHD Carabra ali Que eu tô com a mão só Pra minha mão, tá Ó Galera Centrino É um Core 2D, né? Centrino A tela tá com uma mancha aqui, ó Centrino Pro Centrino Pro É antigo E cara, ó Já peguei aqui, tá molhado, ó Aí, essa questão Será que vai funcionar, galera? Isso que é o problema aqui Tá muito feio Bota lá na fonte aqui É Bota lá, ele liga E funciona Eu sei que a tela tá zoada aqui Mas A história, né, galera Tem de já? Tem? Caramba Ih, é Tá tudo, ó Aí eu te pergunto Vai funcionar? É Primeiro Qual é a versão? Entrei Tem socorro? Pô É Tá molhado demais Tuto 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 galera não teve nada ali não hoje tá só o i3 de de primeira e o celeron que era e o cara falou que o ferro aumentou né aí será que você é bom ou ruim agora a experiência que ele pede lá aquela fonte ver se vai funcionar mas vamos dar mais um giro aí então galera vocês viram aí todos os itens que nós encontramos durante a caçada lembrando que isso aí foi acho que é foi uma caçada depois foi outra a gente juntou tudo aí que no primeiro dia tá chovendo no outro não e cara infelizmente os itens que nós pegamos foi isso aí que vocês estão vendo pegamos esse notebook da finca e esse notebook eu acho que já tava lá tia a gente é visto já já um tempo já é cara esse notebook ele tem certificação militar cara aqueles notebook lá indestrutivo para você dar teu filho que ele pode tacar no chão pode fazer tudo que o notebook não quebra mas vem cá será que ele tá funcionando será que realmente ele é certificação militar mesmo meu parceiro aquele notebook aguenta não sei quantas toneladas aqui hoje a gente vai testar vou ligar do jeito que tá eu tenho carregado aqui vamos ver se esse cara que tá funcionando se tiver o galera eu peguei mais para mostrar para vocês cara eu nem pegar mas eu paguei 20 reais nele então acho que perder 20 conta tá tranquilo aí eu achei eu achei maneirinho que o cara foi esperto ó para a criança né colocou adesiva onde até ela tá com mancha preta tá ligado é maneiro cara mas se esse notebook tiver bom cara acho que eu vou consertar ele porque o teclado tá tudo né tá tudo inteirinho tudo bonitinho esse aqui é o modelo dele para quem quiser pesquisar quem puder pesquisar e agradeço colocar na descrição e nos comentários aí eu vou saber do que que a gente se trata nesse notebook eu sei que é um core 2 duo desenvolvedo pelo windows xp né e ó aqui ó vou mostrar pra vocês cara tá muito suja nem limpei cara tô correndo risco aqui de pegar doença do ratão mano aí ó não reparei minhas unhas pretas galera que eu tô gravando vídeo de carro também ó tá bem esbranquiçado parece que pegou água aí olha aqui ó isso aqui é a trava e destrava que tá a entrada do carregador tá vendo tá bem enferrujado galera olha aqui atrás meu deus nossa senhora ó cara mas aí sei lá que eu tô com um procedimento acho que vai funcionar ou vai explodir aqui já tá menos pior tem entrada vga tem usb cara tô ansioso cara tô ansioso para ligar esse meu tipo de coisa como é que ele tá né se ele vai funcionar tá saindo esfarela que depois tem que passar o puro na mão e essa fonte aqui da cooler master pessoal cara foi essa fonte foi quando eu lembro esse notebook foi 20 a fonte também foi 20 juntamente com a placa de ps2 que já deixei com genial para ele fazer um vídeo depois lá testando beleza ele vai fazer lá no perfil dele lá no insta é aquela fonte de aquele ps2 aquela placa lá que eu tô sem é fonte ele de fonte tá então infelizmente aí eu já deixei com ele tá pega aí que aqui para testar fonte Zinha da cooler mais 600 watch uma fonte Zinha que explode bem na cara se você não abrir teu olho então é uma fonte Zinha que é bom para testar aí montar pcs em básico aí tem a chave tinha vermelha todo mundo sabe o que significa tá ela cara não tá muito feio não com ele aqui mas se jogaram fora com o motivo né nunca foi aberta e f então vou fazer aquela ligação direta para ver se a gente se liga o escolher aqui e se explode então vamos lá então pessoal já pezinho já feito já liguei apenas na energia não liguei não apertei a chave tinha botei aqui no zero e vamos ver tá para testar fonte galera só para ver se ela vai gerar o cooler só fazer essa ligação direta claro que isso aqui não tem um teste superficial só para ver se a parada vai girar às vezes tá girando mas não significa ela tá funcionando não tá então a gente tem uma plaquinha só para fazer um teste rápido beleza então vamos lá vou ligar aqui e vai 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 então galera o cooler tá girando boa boa notícia está girando show de bola tô mais animado então significa que a nossa fonte ela pelo menos ela tá iniciando aí né tá aparentemente tá funcionando agora vou pegar essa placa aqui só para ver se ela vai estar tá direitinho se vai ligar beleza mas opa o cooler tá meio zoado tá meio zoado então boa notícia foi a gente pelo menos um sinal de vida vamos botar na placa aqui era coloquei aqui a fonte já tudo certinho tudo bonitinho coloquei a placa mãe aqui cobaia vamos ligar aqui tá ligado tá ligado já show de bola tá ligado tá ligado ali também vamos ver se por aqui vai estar tá né ó girou o cooler isso é um bom sinal então significa que tá iniciando vamos ver se vai dar opa já deu vídeo galera aí ó eita galera então ou seja a nossa fonte deixou de ligar aqui porque tá assim né esquenta para caramba ou seja a nossa fonte da cooler master de 600 watts tá funcionando claro que o ideal seria colocar o testador de fonte para ver todas as tensões aqui mas aparentemente está funcionando dá para a gente usar para teste aí para um projeto então show de bola fontesinha 20 conto cara funcionando benitinho agora vamos para esse cara aqui galera quem procura acha galera tá procurando carregado aqui ó sony mole é lenovo lenovo ficpete aí ó achei cara procurei em tudo quanto é canto olha como é que ele tá todo sujo para vão fazer aquela gambiarra né aí lenovo vai o meu parceiro notebook eu já sei que acho que vai explodir gambiarra já feita vamos ligar lembrando é eu botei aqui a pontinha testei com um multímetro aqui para ver se estava em curto cara não acusou nada não agora ó luzinha isso aqui é 20 volts tá galera eu tô ligado ó vou ligar aqui caraca mas dá até medo vou deixar o carregador nesse caso não vou deixar que se pipoca eu liguei o ó senti um cheiro de queimado mas galera vocês viram que eu tô ligado caraca maluco ó ó ó tá pitando tô se vendo tá sentindo um cheiro de queimado alguma coisa bom tá pitando galera galera indestrutível ó não apito viu no ritmo galera maluco na moral só falta bateria tá boa a bateria tivesse boa galera tá funcionando galera na moral cara olha o estado disso aqui cara aí tiro meu chapéu tiro meu chapéu cara na moral amor esse notebook que tu acha mas olha o estado dele e não olha o estado dele pegou água tudo e se eu te fala que ele tá funcionando e se eu te falar que ele tá funcionando tá funcionando aí olha aí caraca mas não acredito eu não fiz nada nem limpei menina caraca aí tem gente fala que eu fico alegre com essas coisas claro cara olha aqui ó e aí ó e aí que que tu acha caraca galera é real gente eu sou prova viva de todas as coisas que pega tá que eu sou tá aí galera a tela tá feia tá feia tá pitando tá pitando tá pitando parece uma book vascula de parece mas tá funcionando isso aqui é uma prova que tipo assim meu irmão esses notebooks se eu for comprar um eu quero um desse né fala na cara essa parada que indestrutível galera pegou água pegou chuva certificação militar trocou a tela teclado tá tudo bom né a bateria deve estar como funcionando galera é mas tá funcionando galera cara caraca galera quem quiser depois ver a restauração disso aqui a gente desmontar até a base tá funcionando vocês com caraca aqui cara olha aqui cara não cara isso aqui sei lá cara isso aqui é fake mas esse vídeo é fake não é possível cara mas galera quem quiser ver a restauração desse notebook que comenta aí bota na descrição quero ver a restauração que a gente vai restaurar vai tentar achar essa tela e cara eu vou usar isso aqui batocera fi agora tudo é batocera meu parceiro então galera esse foi mais um vídeo no canal do novo game se você for no novo canal você se inscreve estoura o botão de like nós siga no instagram estamos com conteúdo no instagram na no tiki tiki e no e no cacauá tá ligado né tá ligado vídeos curto pra quem gosta desse vídeo curto só curte só ir lá pan e comentar e é isso aí até o próximo vídeo e caraca mano me surpreendeu